Mancini, escapou da marcação, tocou na frente, olha o Atlético chegando de novo, vai o Magno Alves pelo meio, desbravou a defesa, bateu de fora, gol do Magnata, do Atlético! Gol! Aos 14 minutos, 1 para o Atlético, Magno Alves, o Magnata, 0 para o América de Teófilo Tone. Aí o Felipe solto, o Atlético tem 1 a 0 no placar, Mancini de novo, toca no lado esquerdo com o Magno Alves, Mancini passou como opção, Giovani também, passe na área, Mancini recebeu do Giovani, bateu! Gol! Golaço do Atlético! 2 para o Atlético, 0 para o América de Teófilo Tone. Bola tocada ali pelo Giovani para o Renan Oliveira, que vai embora, tocou para o Magno Alves, Renan Oliveira, o Atlético tenta chegar, Renan arriscou! Gol! Renan Oliveira, do Atlético! 3 para o Atlético, 0 para o América de Teófilo Tone. Chega de novo o Guilherme, lateral esquerdo do Atlético, que chegou e tomou conta da posição. Renan Oliveira, toca para o Magno Alves, Renan Oliveira, que jogada, que jogada! Gol! Renan Oliveira, de novo, do Atlético! O Atlético amplia, goleada em Sete Lagoas, 4 para o Atlético, 0 para o América de Teófilo Tone. É o trabalho do Dorival Júnior. Que chamou o Daniel Carvalho, já conversa com o jogador. E o Atlético chega de novo, o Magno Alves, Mancini passou para receber, o Giovani bateu! Gol! Giovani! Giovani do Atlético! A uns 8 minutos, o garoto Giovani bota lá dentro. O quinto gol do Atlético no jogo. É, mas é questão do grupo, do conjunto, né? Olha a bola para a área, o toque de cabeça! Gol! Do América! Jonathan Zobina, número 11! Vai para cima o Guilherme. Magno Alves passou pelo marcador, entrou na área. Olha o sexto gol aí! Olha o sexto gol aí! Gol! Magno Alves! Do Atlético! Gol! Vem o Neto Berola, parte para cima. Dois da marcação. Ele não solta a bola. Toca para o Daniel Carvalho. Leva para o pé. Canhoto toca para o Magno Alves. Está valendo. Olha o Magnata! Olha o Magnata! Gol! 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 Magno Alves, do Atlético! Aos 43 minutos do segundo tempo, Magno Alves marca o terceiro dele no jogo. E aí o ar trapita pela última vez. O Atlético vence com autoridade, com uma larga vantagem de gol. Sete para o Atlético. Um para o América de Teófilo Ottoni em Sete Lagoas. Portanto, teremos na fase semifinal, Atlético contra América. Tradicional clássico de Minas Gerais. E o Cruzeiro pegando o América de Teófilo Ottoni na outra semifinal. Tchau!